Bom dia Léo Condé, acho que já há algum tempo que você não via de uma derrota, preparar a equipe para um outro jogo fora, difícil, como que foi o trabalho da semana, também precisou trabalhar um pouco a parte psicológica, o jogador não se abater com a derrota, já que foi a primeira, apesar de que o grupo é bastante experiente, queria que você passasse um panorama de como que foi esse trabalho pós-derrota lá em Porta Grande. Bom dia a todos, realmente como você falou, a gente estava até bem, espero que a gente retome novamente, um pouco desacostumado de derrota, mas faz parte do futebol, principalmente futebol brasileiro, onde tem um equilíbrio muito grande em todas as suas divisões, um momento ou outro ia acontecer, Claro que a gente tenta postergar isso o máximo, mas ao mesmo tempo a gente tem que aproveitar uma situação dessa, uma situação de derrota para fazer correções e ao mesmo tempo alertar, como a gente já vem alertando os atletas para o grau de dificuldade que vai ser a competição. Vem se mostrando muito equilibrada e todos os adversários com as suas características tem um ponto forte, então a gente procurou ao longo da semana trabalhar, fazer as correções, principalmente no sentido de bola aérea, bola parada, A gente sentiu essa dificuldade lá, sofremos um gol de jogada de bola parada, um gol de cruzamento, dois gols de bola parada, então aproveitamos para corrigir isso. Também a gente conta com o retorno de alguns atletas importantes e conseguimos fazer uma semana bastante consistente para a gente fazer um jogo forte lá no sul contra o Ipiranga. E a nossa expectativa é essa, de fazer um jogo forte, um bom jogo, para a gente trazer um bom resultado de lá, que é importante para que a gente possa se manter aí no grupo dos quatro primeiros. Olha, em relação ao último jogo, você acabou entrando com o Helder Santana, queria que você falasse um pouquinho dessa atuação desse atleta, e o que você pretende mudar para esse jogo, se é que pretende mudar para esse jogo contra o Ipiranga? A gente pensou no sentido, justamente pela bola, a bola aérea é muito forte, principalmente a bola parada, e um jogo dentro do que a gente estudou no adversário, um jogo pequeno, um jogo de muita força, até certo ponto funcionou, foi interessante, mas no início do jogo principalmente, nos 25 minutos iniciais. Depois a gente sofreu o gol e sofreu a virada, acabou desarticulando um pouco o plano que a gente tinha elaborado para a partida. E depois teve a saída dele, a gente acabou sofrendo o terceiro gol e acabou ficando um pouco sem força para reagir. Mas foi mais uma situação específica para aquele jogo, não que o Helder não vá ter novas oportunidades, mas a gente retorna para essa partida novamente com o Pimentinha, para ter dois atacantes de velocidade pelo lado, tem o retorno do Plino e trabalhamos também algumas outras situações aí. Mas de um modo geral a gente começa a manter uma base, como eu sempre procurei passar para vocês e para os atletas também, nesse momento agora a gente já começa a estabelecer uma equipe e naturalmente se um ou outro atleta se destacar um pouco mais, você vai sempre respeitar o momento dele. É claro também que vai ter as estratégias de uma partida para a outra. Mas eu penso que o Helder ainda vai ser um atleta bastante útil para a gente ao longo da competição. Leandro, a derrota fora de casa não é absolutamente normal e uma hora aconteceria na competição. Talvez tenha se dimensionado um pouco mais por causa do aperto na tabela, um porcinho muito próximo da linha do outro. Você joga agora uma segunda partida fora de casa. A derrota no propriedade fez com que a atenção tivesse que ser triplicada agora, porque você corre o risco de repente, o tropeço, e para a sétima colocar. Isso é legal, não é? Ficar tão distante assim. Vocês vão para a Erechim buscar a vitória ou o contorre? Bom, a competição vai ser equilibrada sempre. A maioria das competições do futebol brasileiro é bem equilibrada. Talvez você perca na Espanha, Real Madrid e Barcelona, o Atlético correndo por fora ali. Aí você vai na Itália, Juventus, deixando até Inter e Vila. Mas em quase todos os países já começam as competições, você tem mais ou menos os favoritos. Aqui no Brasil qualquer competição, tirando os estaduais, onde naturalmente os clubes grandes do Estado são favoritos. Mas qualquer competição, o Campeonato Brasileiro, hoje é difícil você apontar um favorito. Você tem aí sete ou oito equipes que podem ser campeão da primeira divisão. Você vai para a Série B, a mesma coisa. Aí você vai para a Série C, na chave lá do Nordeste, se você pegar em termos de camisa, qual a expectativa do Náutico, Remos, Santa Cruz. E, no entanto, na nossa chave também não vai ser diferente. Vai ser equilíbrio até o final. Esse grupo nosso é um grupo taribano. No Paulista a gente iniciou com duas derrotas, conseguimos reestabelecer dentro da competição. Depois a gente teve uma sequência de dois empates com a Ponte e com a Lidência, que muita gente esperava do Botafogo brigar contra o rebaixamento. A gente conseguiu uma vitória importante fora contra o Santander. Voltamos para a competição, conseguimos classificar. E agora também a nossa expectativa é essa, que a gente consiga se manter no bloco de cima. Algumas oscilações vão acontecer com o Botafogo, com a maioria das equipes. Vai depender muito do andamento da competição. E é bom também ter esse equilíbrio, porque, às vezes, quando acaba se separando um pouquinho ali cinco, seis equipes, algumas equipes, em algum momento, pode dar uma meia largada da competição. Quando você tem esse equilíbrio, hoje nós temos oito equipes ali com três pontos de diferença um do outro. Isso é bom, por um lado. Agora, nós vamos para a Erechim, como eu sempre falo nas coletivas aqui, com o objetivo de vencer. Nós não fomos para um operário com o intuito de empatar, para a Ponta Grossa com o intuito de empatar. Nós fomos para vencer. Fizemos o primeiro gol, tivemos duas, três chances ali no início. Talvez se tivesse feito o segundo, poderia ter definido o jogo. Aí acabou que o adversário também tem as suas qualidades, mostrou força, a torcida jogou junto com eles, o tempo inteiro, e foi um jogo difícil. Mas em Erechim, nós estamos com o intuito de vencer. Não descartando no final de jogo, de trazer um ponto de lá. Mas o objetivo do Botafogo, ele sai daqui de Ribeirão, respeitando, sim, o adversário, mas tentar voltar com o resultado positivo. Léo, o Ipiranga está no meio de uma disputa de vaga na primeira divisão, que é considerado por eles uma coisa muito importante por conta de renda. A primeira divisão tem porta de TV, então, devido a isso, que eles estão dando uma prioridade para isso. E o próximo jogo do Ipiranga é fora de casa. Depois desse jogo do Botafogo, eles visitam o Tupi. Você acha que esses pontos podem facilitar o jogo para o Botafogo? Não facilita. É só pegar os dois últimos jogos que eles jogaram com a equipe alternativa, eles empataram com a Tom Benhense, e venceram com o Iaba fora, como provavelmente com a equipe que deve jogar contra a gente. É a mesma coisa pegar o nosso time aqui, digamos assim, nesse momento reserva e colocar para jogar. Eu tenho total tranquilidade que enfrenta qualquer equipe aí de igual para igual. Então, nós vamos respeitar o adversário. É claro que, assim, tem um ato de, às vezes, não ter tanto conjunto, mas a gente tem que fazer valer. Chegar assim, boa, mas com bastante cuidado. Nós não podemos ir lá pensando dessa forma de que vai chegar, vai pegar o time misto, time reserva, que aí pode acontecer igual aconteceu a surpresa com o Iaba de perder dentro de casa. Vamos lá para trabalhar forte, respeitando o adversário. Qualquer jogador que entrar em campo lá são atletas profissionais. E dentro do que a gente viu nesses dois jogos, com o Tom Benhense, com o Cuiabá e uma equipe competitiva. Vamos focar no nosso jogo, no nosso trabalho. Digamos assim, é o problema deles, né? Que eles têm que resolver esse acesso deles lá. Mas o nosso foco total, independente do time que vir para o jogo, se for time titular, time misto, time reserva, nós vamos respeitar, mas vamos tentar, sim, um resultado positivo. Bom dia. Em relação a... Gostaria só que você comentasse, né? A gente viu o Plínio trabalhando bem, Marcos Martins também trabalhando bem. São dois jogadores que já voltam, ocupam as vagas titulares nesse fim de semana? Sim, são atletas que... O Marcos já entrou no intervalo do jogo, durante a semana fez uma parte do jogo treino, estava com ritmo bom. O Plínio foi mais... Para preservar mesmo, porque ele tinha a possibilidade ali de ter uma lesão. E são atletas titulares que retornam. A gente tem praticamente a nossa linha de defesa toda do Paulista, com exceção do Nairo, que saiu. Mas o Carlos Henrique fez muitos jogos. Então foi um dos pontos fortes nosso no Campeonato Paulista. E a gente teve, assim, nesse momento, algumas oscilações. No momento, o Thiago Cartoso fora. No momento, o Martins. Agora, no último jogo, o Plínio. E retorna. A gente tem praticamente todo esse setor defensivo à disposição. E eu espero que eles possam fazer um bom jogo, que acaba dando um suporte maior para os jogadores do meio para frente, para desenvolver as ações ofensivas. Olha, até esse problema, assim, é chamado coerente, né? Você sempre foi muito coerente nas escalações. Até mesmo o Thiago Cartoso, que foi três jogos fora, você já prega o seu Thiago Cartoso, é meu titular, ele vai voltar a ser titular da equipe. É meu peleiro, ia ser o titular absoluto. Aí ele saiu por questão da expulsão, cumpriu o automático e voltou para o banco. É também um jogador que pode entrar no meio como titular? Sim, sim. Isso aí eu já posso adiantar, treinou durante a semana toda. Na realidade, foi um atleta que iniciou a Série C como titular. Infelizmente, teve aquela situação lá em Juiz de Fora, que acabou atrapalhando o nosso Aida como equipe. Depois, contra o Joinville, o Serginho fez um bom jogo aqui. Achei coerente manter ele, até pela característica do jogo que a gente imaginava lá no Sul. E até para não ter essa carga em cima do Everton de já voltar no jogo que a gente já imaginava que seria um jogo muito forte. Mas agora não, a gente teve aí uma semana para trabalhar com ele na equipe novamente. Vamos fixar um pouquinho mais o Yuri, dar um pouco mais de liberdade para o Heleno. E, como eu falei, agora já começa aí meio que tendo uma definição de equipe. E, claro, que não vai ficar fechado. A gente vai sempre respeitar o momento dos atletas. Mas, é claro, que uma base agora já começa a ser estabelecida e tem que ser estabelecida para que os jogadores tenham confiança para o decorrer da competição. Quando é, no jogo contra a Internacional de Bebedouro, no jogo treino, você teve a oportunidade de observar melhor o Everton Santos, que eles fazem um pouquinho da atuação deles. Você já conta com ele também para esse jogo de domingo. E mais, qual jogador que você acredita aí que você viu com bons olhos também nessa partida? Ah, o Everton é um jogador de extrema qualidade, né? A questão dele a gente segurou um pouco mais. Mas a questão física mesmo, né? Ele, querendo ou não, é um futebol diferente, né? Você jogar na Índia, ele mesmo admite isso, em termos de nível de treinamento, essas coisas todas. E, além de ter ficado dois vezes parado também. Então, ele sentiu muito as três primeiras semanas aí de treinamento. E essa semana já deu uma resposta melhor, fez uma movimentação interessante do jogo, já está indo como uma opção. E, sempre que possível, nós vamos tentar fazer esses jogos treinos para manter o grupo que não joga no final de semana com um bom ritmo. E, também, para ir observando aqueles atletas que venham se destacar. No caso do Jussa, volante também. Nós estamos preparando um garoto aí de muito potencial, que é o Léo Gregório, um atleta da base aí que eu vejo um potencial futuro muito bacana para ele. Talvez, dentro da competição, não vai ter tanta oportunidade, né? Porque nós temos quatro zagueiros aí. Mas, pensando em termos futuro para o Botafogo, é um atleta que está tendo esse convívio aí com os jogadores profissionais, mais talibados. Mas, é importante também fazer essas movimentações, esses jogos treinos aí, para que ele possa ganhar um pouco mais de bagagem. Entre outros, também. O Ipiranga, ele vem invicto dentro de casa, tem tido bons resultados lá, duas vitórias e um empate. Só que, dentro da competição, o Ipiranga é um time que ou vai ou racha. São três vitórias e três derrotas, e um empate dentro disso. Como explorar esse estilo de jogo de um time que ganha ou perde? Como você preparar o time para poder enfrentar uma situação dessa? Ah, eu penso que, assim, são poucos jogos para você definir, assim, uma característica da equipe, né? Sete jogos, né? Eu tiro o base pela nossa equipe mesmo, que mudou, assim, do time titular, em relação ao Campeonato Paulista, mudou aí seis, sete peças. Então, sete jogos é pouco, né? Para a gente definir como que uma equipe joga, como que é a característica dela em si. É claro que, dentro do que a gente já estudou da equipe do Ipiranga, é uma equipe que tem uma bola aérea muito forte, né? Dois zagueiros muito altos, centroavante e já já também muito forte. A gente procurou trabalhar isso ao longo da semana, essa bola aérea. Percebemos algumas situações que eles têm dificuldade, até dentro disso que você falou, é um determinado momento que solta os dois laterais ao mesmo tempo. É um espaço que a gente pode tentar explorar. Mas cada jogo tem a sua particularidade. Nós vamos trabalhar com equilíbrio, marcação forte, não tirar os espaços do adversário e ter o entendimento no momento de subir as linhas de marcação, de pressionar o adversário e o momento também de jogar com a marcação no bloco médio, um pouquinho mais atrás ali, mais próximo do meio campo ali. Mas vamos tentar, desde o início, impor um ritmo forte no jogo e tentar manter, né? foi o que aconteceu lá, fazer diferente do que a gente fez lá em Ponta Grossa. A gente colocou um ritmo forte no início e depois a equipe sofreu um empate, sentiu um pouco, o adversário cresceu muito no jogo e acabou que a gente tomou a virada. Temos que ter esse cuidado. Mesmo que a gente não faça o gol, mas que a gente mantém o ritmo forte do início ao fim. Para encerrar da minha parte, você tem um sistema de jogo onde a mobilidade, acho que é a principal característica, principalmente do meio para frente. Jogadores que quase que não guardam muita posição, Greber e Garrega é futuro de um lado, futuro do outro, o próprio Felipe Augusto às vezes inverte com o Pimentinha. Então, se o time é de mobilidade, o que o Léo Correa teria que mudar para encaixar o Meia Tchou, por exemplo, que é mais técnico, é o jogador mais clássico, que é o jogador que joga mais de cabeça em pé, mais fixo no setor de armação. São características diferentes. O Garrega, como você falou, é um jogador de maior mobilidade. O Tchou já é um jogador que trabalha mais por dentro, mais próximo do centroavante. Primeiro, a gente tem que equilibrar a equipe como um todo, porque nós temos ali o Jamie, que é o centroavante já mais específico, excelente, que também não tem tanta velocidade, ele tem mobilidade, mas não tem tanta velocidade. E primeiro estruturar também essa dupla de volante, para que a gente possa colocar o Tchou na equipe, a gente dá equilíbrio na equipe. Isso é treinado durante a semana e a gente vai observando. O futebol é equilíbrio, não adianta você, de repente, querer... não me lembro de qual jogo que o Tchou entrou no lugar do Garrel, aí teve algumas perguntas, tem como jogar os dois? Só colocando para ver. Nesse jogo eu coloquei um pouco, talvez até pela característica do jogo, não deu muito certo. Mas a gente tem que colocar isso em prática nos treinamentos. Mas a gente está num momento agora que a gente tem do meio para frente um ataque de qualidade que vem dando uma resposta positiva. Então você muda quando essa resposta não é positiva. Então se a gente pegar os últimos dois jogos em casa, vencemos 2x0 volta redonda, vencemos 3x0 em Joinville, que poderia ter sido 5x6 tranquilamente. O ataque criou muito. Contra o Tupi, mesmo jogando fora de casa, a gente, com o jogador a menos, fizemos o gol e criamos duas, três chances de gols. Nesse jogo que foi um pouco menos. Mas aí a gente não pode, de repente, no jogo desesperar e querer mudar tudo. Então não vai ter desespero aqui, de forma alguma, no trabalho dessa forma. Nós vamos buscar o equilíbrio, passar confiança para os jogadores e naturalmente vai ter um momento que a gente vai achar para a gente colocar o Tchô ou no lugar do Carré ou talvez os Tôe juntos. Mas isso vai ser feito assim no momento que a gente entender e que o treinamento, os jogos mostraram para a gente que tem condições de fazer isso. E aí Obrigado.